É, o Leclerc simplesmente assumiu que os carros da Red Bull estão em outro planeta. Olá, seja bem-vindo ao F1. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então, caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. A quase 100 pontos de Max Verstappen perdeu o segundo lugar no campeonato, viu Verstappen largando com um foguete na Bélgica e vencer a corrida, teve problemas nos freios causados por uma viseira de Verstappen e, de quebra, ainda participou de uma atrapalhada estratégica da Ferrari. Sim, amigos, isso aconteceu tudo em uma corrida só e com o mesmo piloto. É todo mundo contra, pô! Esse foi o domingo do piloto Charles Leclerc, que no Twitter ainda fez questão de pontuar item por item. P9 na volta 1, então você perde os freios por causa de superaquecimento, tem que parar para arrancar a viseira dos freios. Volta para 5º lugar, leva uma punição de 5 segundos por ser muito rápido no pitlane por causa de um sensor que queimou por causa da viseira. Foi um belo dia! Essas foram as palavras de Leclerc. E quando a gente achava que já tinha acabado, ele chega na entrevista e diz que, em ritmo de corrida, a Red Bull está em outro planeta. Ou como diria Bruno Henrique do Flamengo, em outro patamar! Pois é, e pensar que a Ferrari tinha o melhor carro do grid. Hoje não tem mais, é da Red Bull. Agora nem adianta mais querer se aproximar do carro da Red Bull em performance, Charles. Não vai servir de nada. Vocês podem até ganhar as próximas corridas. Vocês não vão tirar a diferença da Red Bull. Esqueça, o título já é deles e dele é questão de tempo. E esse foi o Domingo do Leclerc. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. O que é isso? Obrigado.